Ligeiro, ligeiro, ligeiro É ridículo, ela fica filmando as coisas Não tem mais graça nenhuma e ela fica filmando isso Nunca teve graça Nunca teve um dedo da idiota Por que você quer filmar ela também? Ela só quer filmar os outros Gatinho sexys Ei gatinho sexys, vamos tomar uma Pepsi Puta que pariu Eu to me estourando de rir A gente vai pra fora Vai tomar banho de mar E rola A gente vai pra fora E rola na areia Vanessa Milonese Não Aí com meu pé da rir Fui a tomar salgada Aí eu vou dizer não vai É porque foram me comer E aí botaram sozinho Pra dar um gosto E rolaram E rolaram E rolaram E rolaram na areia Aí me covorei na Milonese Eu sou o comédia Eu sou o comédia Não é fé? Eu sou o comédia Rar E enjoar Vou ter canado